Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Numa sessão plenária atribulada, uma maioria de deputados, Eliseu Aniceto Guterres, da Fretilin, o novo presidente do Parlamento Nacional. Momentos de tensão tiveram lugar esta segunda-feira e terça-feira envolvendo deputados no Parlamento Nacional. Em causa está um requerimento assinado pelos deputados dos partidos PLP, Fretilin e Cunto a pedirem a destituição de Aranoi. Porém, a sessão azendada para sua destituição acabaria por ser recitada por Aranoi. Os deputados dos três partidos decidiram, contudo, avançar com a azenda de destituição levada a cabo pela vice-presidente do Parlamento, Angelina Sarmento. Quando elementos da maioria parlamentar se dirigiram à mesa, deputados do CNRT impediram que a cadeira do presidente fosse ocupada. Nesse instante, houve imporões, gritos e tentativa de agressão física, tendo os agentes policiais posto fim à polêmica. Angelina Sarmento foi então impedida de iniciar o debate para a destituição de Aranoi, já que a mesa da presidência foi ocupada por deputados do CNRT. Entretanto, Aranoi considera ilegal e inconstitucional o ato da vice-presidente do Parlamento Nacional, indo contra as regras do regimento parlamentar. Irá, por isso, recorrer ao Tribunal de Recurso. Eu só queria frisar que a lei está bem regulada, divide competências para cada órgão, presidente e vice. Espero que nós todos cumprimos o que está regulado na lei, na Constituição e nas leis. Estamos em um Estado de direito democrático e um Estado de direito, se haver alguma coisa, processa conforme as regras estabelecidas e não tirar, assaltar o seu poder sem através de um processo normal. No segundo dia, terça-feira, o plenário viveu de novo momentos de tensão, com gritos, empurões e mesmo agressão física. A tensão culminou quando um deputado do CNRT virou, ao contrário, a mesa da presidência. O sistema de som do Parlamento Nacional foi desligado e os deputados dos três partidos recorreram a um sistema sonoro convencional. Apesar de os deputados do CNRT continuarem a gritar palavras de ordem ilegal e assalto ao poder, a nova maioria parlamentar conseguiu concretizar o objetivo de elezer Aniceto Guterres ao novo presidente do Parlamento. Aniceto Guterres López da Fretilín foi eleito com 40 votos votos a favor, zero contra e zero abstenções. Eu fui eleito com 40 votos. O primeiro está a controlar o Parlamento, para controlar efetivamente. Pois existem boicotes aqui, até a atuação da segurança também não está bem. Não devem ser assim. Os políticos, os deputados, comportam-se assim. Dizem que é ilegal, então eles não sabem como certificar a ilegalidade. Ele tem direito de recorrer ao tribunal, mas se tiver alguma ilegalidade, pode recorrer ao tribunal. Camponeses de aldeias no centro de Moçambique reinventaram-se nas práticas agrícolas para responder às mudanças climáticas e à pandemia de Covid-19 sem baixar a produção. Hábitos muitas vezes esquecidos, hoje são sagrados. Mesmo onde sujar as mãos faz parte do trabalho. As medidas de prevenção do coronavírus estão sendo levadas a sério, uma vez que os produtores já têm noção do perigo da doença. Tem informação sobre a doença do coronavírus e também tem alguma explicação sobre os sintomas do sentido do coronavírus e como também prevenir essa doença. Aqui, para comer é preciso trabalhar a terra. Como ninguém quer passar fome, há que adaptar os métodos. As vezes os outros já têm noção de tapar a boca com lenço, se não tem máscara. Antes deles trabalharem, passam a lavar a mão e depois vêm trabalhar. Antes vinham 30 membros para o trabalho divididos em grupos, mas agora, por causa do Covid-19, houve mudança, já vêm 10 membros e de modo que eu trabalho ande normalmente. Mas para isso eles seguem as medidas de prevenção, como é o tratamento social ao nível do terreno, de um metro, um metro e meio, e a lavagem das mãos com sabão e já vê logo a entrada do campo. O objetivo é que o trabalho não pare e o Governo conta com a colaboração das Nações Unidas. Vão continuar a colaborar na Associação Técnica, vai continuar a colaborar dando o seu apoio naquilo que é possível, de modo que o trabalho não pare ao nível do terreno. Uma delas são essas questões que estamos a ver agora, que estão a produzir hortícolas nessa época fresca, mas também assim que o cenário de Covid-19 vai agravando, também a FAO vai estar atenta, de modo a desenhar estratégias para que o trabalho não pare ao nível do terreno. Moçambique tem 129 casos de infecção pelo novo coronavírus, sem registro de mortes e com 43 recuperados. Transformar óleos alimentares em sabão é o objetivo de um projeto solidário que entrega gratuitamente sabão a famílias angolanas carenciadas. A medida visa cumprir uma das principais medidas da luta contra a Covid-19, lavar as mãos. Durante esta fase de pandemia do coronavírus, que infelizmente já assola Angola, nós deixamos a nossa produção comercial para nos dedicarmos à produção voluntária. Por quê? Porque o coronavírus ainda não tem cura e um dos métodos de prevenção é a lavagem das mãos com água e sabão. E devido a isto, no mercado o preço do sabão subiu drasticamente. Antes era 1.500 quanzas, agora está por ali 1.000... Aliás, desculpa, antes era 500 quanzas, agora está 1.800. E isso impossibilita as famílias mais desfavoráveis em comprar o sabão. Portanto, nós lançamos a campanha com outros parceiros, como Cubinga, Tupuca, Química Verde Lábil, para a produção do sabão de forma voluntária, para distribuir gratuitamente a estas famílias que não conseguem obter o sabão a este preço. Porque o nosso lema é que ninguém pode ficar para trás neste surto de pandemia. Uma maneira da gente estar ajudando nessa área de não contaminar o solo, né? E algumas empresas menores e às vezes as residências, próprias residências, estão contribuindo, né? Liga, olha, Lox, por favor, venha aqui buscar dois litros e a gente não deixa de buscar. Mais ou menos, se foi 300 por semana, já deu bastante, mais de 2.000 litros de óleo. Com 36 litros de óleo, nós produzimos cerca de 42 barras. Uma vez que nós usamos óleos já utilizados, não é? Portanto, eles apresentam diferentes qualidades. É importante definir e ter sempre precaução ao usar durante a produção. Precisamos definir que quantidade de óleo deve ser usada para a produção de uma determinada quantidade de sabão. Ou seja, a proporção óleo, água e hidróxido. Nós temos uma grande proporção de pessoas que não têm condições para garantir a sua própria sustentabilidade. Portanto, daí o trabalho de voluntários se revela. Aqueles que podem fazer alguma coisa pelos outros, podem mudar, de certa forma, a vida das pessoas do jeito que as encontrou. Não é? Dar pelo menos um toque de mágica, possamos assim dizer, um presente com o seu voluntário. Aqui nós é difícil. O que nos ajudava um pouco eram as lavras. As lavras todas foram com água. Agora, para tirar um cacho de banana para ir no 30 vender, para comprar uma barra de sabão, é muito custoso. É custoso. Há pessoas que já não lavam as mãos com sabão por falta de produto que ele leva, que dependia, tudo foi com água. Agora, nós estamos bem agradecidos de nos trazer o sabão para nos lavar as mãos. E estamos agradecidos que os irmãos pensaram de nós, desse amor que os irmãos têm. continuam conosco. Mas não é só o sabão. Nos ajuda mais coisas. Porque nós aqui somos carentes de tudo. É sal, é fuba, é óleo, é tudo, tudo, aqui tudo estamos a precisar. A falta que nós queremos aqui na nossa sede é de energia, não de comida. Aqui temos a própria terra de alimentação. Agora, energia, não temos. Água temos. A comida temos que é o campo. Aqui, praticamente, o que nos falta, primeiro lugar, é a saúde. Não temos posto médico próximo. Só temos um posto médico lá no bairro do Passavento. E só está a três quilômetros. E é muito distante. E quando a pessoa põe uma crise, à noite, e aqui não temos táxi, não temos transporte, é obrigado a levar pelas costas. Chega pelas matas, a criança acaba de morrer. Então precisamos de um posto médico. A estrada, também precisamos manter a planagem da estrada. Água potável também nos deixa falta, porque esse tempo chuvoso, o rio, quando enche, a água fica turva. Então, precisamos de um fontenário, uma captação de água potável para a comunidade. O primeiro-ministro de Portugal foi tomar o pequeno almoço a uma pastelaria em Benfica, Lisboa, para dar um sinal de confiança aos portugueses no desconfinamento. Hoje é um dia, de facto, muito importante. Porque vamos dar um segundo passo, quer com a abertura da restauração, dos cafés, o regresso dos alunos do 11º e do 12º ano às escolas, a reabertura também das creches, das lojas até 400 metros quadrados. Portanto, é muito importante que as pessoas vão ganhando confiança. E, por isso, é essencial que saibam que os restaurantes não estão a abrir de qualquer forma. É o caso deste café, que têm logo à entrada os dispensadores que protegem e nos permitem a desinfecção, que têm até os artílicos a separar as pessoas na mesa de forma a que ninguém se condamine. E, portanto, precisamos recuperar a nossa liberdade sem perder a segurança. Isso é absolutamente fundamental, porque não podemos esquecer que não podemos voltar à vida como ela estava em fevereiro. Nós temos que voltar à vida sabendo que há um vírus, que esse vírus continua aqui, que é uma ameaça e para a qual nos temos que proteger e proteger os outros. Mas, para isso, não é essencial estar em casa, a não ser para quem está doente, para quem esteve em contacto com alguém doente e, portanto, está confinado. As outras pessoas podem retomar a sua liberdade desde que cumpram as normas de segurança. Quais são as normas de segurança? São simples. Higiene, em particular das mãos. Máscara, sempre que estão próximos dos outros. Afastamento, relativamente aos outros. Se cumprimos estas regras simples, podemos ir retomando a nossa liberdade, com todas as cautelas, para não perdermos a segurança. Já tinha saudades de tomar um covezinho sentado, mas pela nada. Ainda por cima o tempo está a ajudar. É com estes pequenos passos que temos que ir devolvendo a normalidade e também ter em conta que, depois de não nos termos deixado vencer pelo vírus, não nos podemos agora deixar vencer pela cura, todo o setor da restauração, os cafés, as pastelarias, têm tido um grande prejuízo, não é? Porque fora o take-away, o serviço ou o domicílio, tiveram, obrigámos a estar fechados. É um grande esforço manter estes postos de trabalho. Para muitas pessoas é uma perda de rendimento. Há pessoas que estão no desemprego e se ficarmos todos parados, não sobrevivemos à doença, mas podemos não sobreviver à cura. Portanto, é preciso ir vencendo estes receios com confiança e sempre com cautela. Em Portugal, os alunos da Escola Secundária João de Barros regressaram às aulas presenciais de uma forma tranquila. Por um lado é bom também para termos uma preparação melhor para os exames, visto que podem não ser obrigatórios, mas é sempre bom podermos fazer todos os exames, porque assim temos uma maior opção de escolha, até para aqueles que ainda não decidirem bem o que é que querem fazer. E então sempre podemos preparar-nos melhor, porque toda a gente sabe que as aulas online podem, se for uma boa ajuda, durante esta fase, mas a presencial é muito diferente, é muito melhor. Explica-se melhor, não se tem os problemas do computador, nem nada. E então acho que é muito bom voltarmos. O problema é que pode haver pessoas que não compram as medidas e a partir daí tenho muitos colegas meus que acreditam que vamos voltar para casa daqui a um mês, mas pronto, sem ser isso, acho que é bom. Por um lado até é bom porque, tipo, dois meses em casa custa uma pessoa não poder sair, não poder apanhar ar fresco, mas pronto, tipo, é fundamental, mas vai ser muito condicionada, não vamos deitar com a maior parte da nossa turma, se calhar a gente que gostava de detar e não votar, mas pronto. Entraram alguns sem máscara, não é? Mas nós tínhamos aí e demos. Se isto continuar assim e eles não trazerem máscara todos os dias, pá, eu estou sempre com medo, eu prefiro que sobre do que falte. Mas vamos tentar, que eles também consciencializá-los durante o dia de hoje para perceberem que não podem trazer, virem para a escola sem máscara. E a distância, temos que ir dizendo para eles manterem a distância, mas sim, correu bem, muito bem. Correu bem, correu de uma forma perfeitamente tranquila. Os alunos uns traziam máscara, outros não, enfim, havia máscaras para dispensar aos alunos, mas foi de uma forma tranquila, até porque isto vem sendo preparado há bastante tempo e está aqui um trabalho excepcional por parte da direcção da escola, enfim, com a cooperação de todos os assistentes operacionais e professores. Está um trabalho excepcional. Nunca temos mais de 140 alunos por turno, sendo que agora durante a manhã tivemos mais ou menos 70% dos alunos que cá deviam estar a entrar nas nossas instalações e a ter aulas. O dia de hoje para estes alunos que acabaram de entrar é estarem na sua mesa até ao meio-dia, porque quando terminam o turno da manhã, depois saem e o dia de trabalho na escola, para eles terminou. Continua o dia de trabalho na escola, os meus assistentes operacionais foram à desinfecção da sala e à tarde, à uma e meia, entra um novo turno que estará connosco até às 5 horas. Adorei. Hoje queria ver, queria vê-los. Os contentores não têm assim, há menos melhores condições, mas pronto, podíamos ter melhor, mas é o que há. 70% do espaço da nossa escola está em construção há 10 anos. Portanto, nós temos aqui cerca de 1.300 alunos com mais professores e funcionários, todos são cerca de 1.500 pessoas que a comunidade escolar desta escola está a funcionar em 30% do espaço, do espaço culto desta escola. Portanto, aqui, isto que nós estamos a testar hoje é mais um testemunho da capacidade de adaptação, da capacidade de resiliência, do espírito, do espírito de corpo da comunidade, no geral, para fazer face a todas as dificuldades que existem. Em Portugal, os primeiros 10 bebês, de um total de 32, regressaram à creche, o chupetão no Porto, tranquilos. Vão agora adaptar-se às novas regras de segurança e hiziene para minimizar os perigos do contágio da Covid-19. Com a segunda fase de desconfinamento e numa preparação para a vida com a Covid-19, voltam a abrir também as creches e infantários de todo o país. Há novas regras, ditadas pela Direção-Geral da Saúde, passam sobretudo por desinfetar brinquedos, roupas e monitorizar a temperatura dos funcionários várias vezes ao dia. Tivemos algumas ações de formação, temos um guia prático que a Segura Social e a Direção-Geral da Saúde nos enviou e estamos a tentar pôr em funcionamento todas essas regras e creio que não será difícil, a não ser realmente o distanciamento, que é muito complicado em idades como esta, é impossível. Mesmo que para algumas crianças não agrade ter de voltar à creche, é essencial para os mais novos voltar a ter contacto com os educadores, que nos últimos dois meses tem sido feito à distância. Nós fomos mantendo o contacto com eles através de sessões online, no sentido de não perder um bocadinho a relação entre o educador, o psicólogo, o auxiliar, portanto estabelecermos um bocadinho esta ponte no momento que eles estavam em casa. Fomos também desconstruindo a questão da máscara, usando em algumas sessões já a semana passada para eles não acharem tão estranho o uso da máscara. Pedimos também colaboração aos pais nesse sentido, para depois no regresso podermos criar um ambiente com balões, com música, recebemos desta forma, para que eles pudessem recordar imagens positivas associadas à escola. Mas é também importante para os pais. O gradual regresso a rotinas antigas e há algum tempo sem os filhos só beneficia toda a família. Acho que nós temos que voltar à normalidade em alguma altura. Acho que vamos ter que aprender a conviver com isto durante muito tempo. E acho que o colégio tem as condições necessárias para eles começarem a voltar a esta normalidade. O regresso à normalidade ainda está a ser aos poucos. Ainda continuamos a trabalhar de casa, por isso para nós ainda é uma mini normalidade. A única normalidade foi mesmo trazê-la à escola. Não era a mesma coisa trabalhar com ela em casa, ou seja, trabalhar com o bebê de 19 meses era trabalhar só metade do tempo, não era trabalhar a full. E depois, porque acho que ela também está a precisar de conviver com os colegas e com outras pessoas, acho que não o pai e a mãe, que já foram muitos meses e já nos sabe dar a volta muito bem e assim também convivo com outras pessoas. Os pais que possam trabalhar a partir de casa vão poder continuar a fazê-lo com o apoio do Estado, mas só até dia 1 de junho. Os restaurantes portugueses reabriram ao público na segunda-feira com fortes restrições devido à pandemia da Covid-19. Os proprietários dos estabelecimentos garantem que estão criadas todas as condições para os outros setores cumprirem as regras. Nós vamos ter uma revolução na restauração. Essa revolução passa por comportamentos de décadas que vão ser alteradas. Isto tudo na segurança dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. todas as circunstâncias que se encontrava num restaurante vão ter de ser alteradas conforme a capacidade do mesmo. Todos vão poder funcionar, mas vai haver restaurantes que vão funcionar dentro de todas as normas exigidas, vai haver restaurantes que vão tentar encontrar as melhores soluções para cumprir a lei. É muito mais seguro vir ao restaurante do que ir a um supermercado. E as pessoas têm ido aos supermercados, aos mercados, têm ido fazer compras, não é? Vai ter muito a ver com o comportamento que o público vai ter nos espaços comerciais. Porque se todos nós fizermos o nosso papel, eu diria que a maior parte dos riscos está garantido. Estão criadas todas as condições com esta legislação e com o guia que a RESP, em conjunto com a Direção-Geral de Saúde, tomou agora como a constituição da restauração. Eu penso que a reentrada outra vez no dia a dia dos restaurantes vai ser calma, mas vai ser firme e vai ter segurança. Tivemos que encerrar os estabelecimentos como foi pedido e acordado pelo estado de emergência, mas continuámos a fazer takeaway e, no caso das padarias, vendas ao balcão também com takeaway. E tomámos os cuidados todos que tínhamos que tomar e tivemos, acredito, também alguma sorte, não é? E não houve ninguém das nossas equipas que tenha tido problemas até agora. Portanto, eu acho que o fundamental é termos cuidado connosco e com o próximo. Se o fizermos, todos nós estamos mais seguros, embora tenha que admitir e tenha consciência que risco zero. Eu acho que nem numa sala de operações se pode garantir risco zero. Todos aqueles que estão a trabalhar em takeaway estão a resolver um problema para o futuro. Não estão a ganhar e muito menos a enriquecer com esse tipo de negócio. O nosso negócio é a restauração pura e dura. Nessas circunstâncias estamos a prestar um serviço que, por exemplo, em relação ao de bacalhau, foi um serviço que não deixou um euro de mais-valia. Não perdemos, é verdade, mas também não ganhámos e mantivermos a expectativa de rapidamente, e o rapidamente agora está muito perto, dia 17, criar condições, aliás, peço desculpa, dia 18, criar condições para que o cliente se lembre do de bacalhau. Eu, na verdade, tenho receio do próximo inverno porque normalmente a restauração quebra no inverno. E se houver de novo essa quebra e se, por exemplo, o vírus vier de novo em força, vai ser complicado aquilo que possa acontecer no próximo inverno. Até lá, vamos todos lutar com todas as armas e força que temos para que possamos continuar a nossa vida e o nosso dia a dia. Vai haver alguns restaurantes que, face às exigências que são feitas, eventualmente não vão conseguir sobreviver. Para isso tem que haver apoio do Estado para que esses restaurantes tenham condições de garantir os postos de trabalho e não enviar toda essa gente, inclusive os sócios, para o desemprego. Agora, na expectativa daquilo que os clientes estão à espera, há que criar condições nesta fase para manter o negócio, mas para essencialmente garantir qualidade e segurança aos clientes. Marcadas pelo luxo, as montras das Lousas na Avenida da Liberdade e em Lisboa voltaram a ganhar vida. Depois de dois meses encerrados, comércio e restauração reabrem com a devida segurança contra a Covid-19. A abertura está a correr bem a nível de tráfego. Estamos entusiasmados. Temos tido visitas, temos tido clientes a entrar e a querer saber se temos os modelos, quais são os preços, a experimentar. E aí estamos bastante positivos com estas primeiras horas. Nós sentimos que há aqui um grande conforto em passear pela avenida. As lojas, como são amplas, também deixam as pessoas à vontade para poder circular sem se sentirem constrangidas ou em risco. Onde eu acho que o impacto é mais óbvio é na volta do turismo. Doar vontade do turista a voltar a Portugal. E essa parte vai demorar muito tempo e vai ter grandes efeitos. A nível do cliente local, acreditamos que uma boa parte vai voltar a comprar. Temos uma rede de clientes muito fiel a nós, ao nosso serviço único e aos nossos padrões de qualidade. E, portanto, nós abrangemos, neste momento, temos pouco turismo. Portanto, vamos claramente focar a nossa comunicação nos portugueses, nos estrangeiros residentes e a qualquer pessoa que prefere o máximo de qualidade, de design, design italiano. E não estamos preocupados. Os primeiros resultados da loja já foram satisfatórios. Nós estamos confiantes com a abertura dos restaurantes com a avenida mais dinâmica. Vamos, eventualmente, trazer portugueses que até agora vinham menos à avenida porque sabiam que estava cheio de turistas. Nós garantimos que os espaços são higienizados várias vezes ao longo do dia. É obrigatório o uso de máscara em toda a loja. E cada vez que eles utilizam o provador ou o multibanco, são efetivamente desinfetados em seguida. Roupa provada é higienizada e é colocada em quarentena durante 48 horas. E, portanto, garantimos um conforto de compra. E já estamos a sentir mais movimento na cidade de Lisboa. E as pessoas também gostam de estar na brasileira e tomar o seu café, como era um ritual habitual. E está a correr bem. Um reinício, uma reabertura aos poucos. Mas estamos a ter pessoas a vir à brasileira. Estamos muito felizes com isso. Toda esta parte da higienização é importante. O consumidor vir e sentir confiança que o espaço está aberto, mas está limpo e tenham as condições para eles estarem aqui à vontade. E, portanto, seguramente em comunicação com outras pessoas, mas com as regras que são exigidas agora. Ok? É importante também. Ainda é muito cedo para dizer. Portanto, ainda há aqui uma grande incerteza do que é que vai acontecer. Portanto, nós estamos preparados para receber as pessoas em segurança. Bom, esta é a primeira vez que volto ao restaurante desde que o desconfinamento começou. Tinha muitas saudades, na verdade, porque acho que temos que voltar à normalidade, a normalidade possível, mas com uma lutação mais reduzida. Mas eu estou confiante que esta fase de desconfinamento vai correr por melhor sem um aumento significativo dos casos de infecção. Portanto, acho que é importante. Esperamos menos volume, não sabemos o que é que o futuro nos reserva e, portanto, estamos muito confiantes e com uma atitude muito positiva, mas expectantes relativamente ao futuro. Como antes, será difícil. Acho que as coisas não vão voltar a ser como eram antes. Vão ser diferentes. Bem ou melhor, vamos ver. Será que a retoma será relativamente lenta. Mas pronto, vamos ver o que acontece. O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal declarou que 60% dos restaurantes do Porto e Norte abriram no primeiro dia da retoma do setor da restauração. A segunda fase de desconfinamento da Covid-19 contempla finalmente o setor da restauração. Mais de metade dos restaurantes do Porto e Norte de Portugal abriram hoje as portas, mas com as devidas medidas preventivas. No dia 2 abrem na região do Porto e Norte cerca de 60% dos restaurantes. Quisemos fazê-lo em Matosinhos por uma razão óbvia. Matosinhos é grande sala de almoçar e de jantar da região. Aquilo que nós temos estado a perceber ao longo da manhã é que, de facto, os restaurantes estão preparados. Todos eles implementaram os seus planos de contingência e poderão agora receber os clientes na melhor forma possível. O Turismo do Porto e Norte de Portugal participou num almoço simbólico com a Autarquia de Matosinhos, um concelho em que os mais de 500 restaurantes são parte fundamental da economia. A Câmara já anunciou medidas de apoio financeiro e de alargamento de espaços para as planadas sem taxas adicionais. É claro que, sobre o passar deste tempo de confinamento, o que nós podemos dar é o tal apoio financeiro direto a fundo perdido para as empresas e agora rapidamente fazer com que possam ocupar espaço público para compensar a falta de espaço que vão ter no interior dos estabelecimentos evitando esses danos, isentando o pagamento de todas as taxas que a Câmara beneficie. Nós temos essa possibilidade e estamos a fazê-la e agora encontrar em cada um dos estabelecimentos a melhor forma para acomodarem as regras de proteção da defesa com o seu objetivo de lucro naturalmente. O Governo aprovou na passada sexta-feira novas medidas que entraram hoje em vigor, entre as quais estão a retoma das visitas aos utentes dos lajes de idosos, a reabertura das creches, aulas presenciais para os 11º e 12º anos e a reabertura de algumas lojas de rua, cafés, restaurantes, museus, monumentos e palácios. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepal Penas GMN às segundas e quintas às 5h da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho